Música Fala galera do Android Game aqui e fala com vocês é o Robinson Lero começando aqui mais um vídeo do canal E como um dos mais recentes sucessos desse canal foi uma seleção com os melhores jogos de FPS barra tiro Com gráficos perfeitos que inclusive já tá com mais de 400 mil views Muito obrigado Eu decidi fazer uma parte 2 e se liga que só tem jogo top com gráfico de te deixar de boca aberta Lembrando que no título está muito bem especificado que essa é uma seleção com jogo de FPS barra tiro Ou seja, terá jogos tanto de tiro em primeira pessoa quanto em terceira pessoa Ah Hubs, mas por que você não coloca TPS? Acontece que tem alguns que não sabem o que é TPS Então pra evitar coisas, então prefiro deixar aí FPS barra tiro Mas pode confiar que os jogos são sensacionais Into the Dead 2 Esse jogo já até gravei para o canal e se trata de um game de FPS diferenciado É digamos que é uma mistura de jogo runner com FPS Mas ele não é apenas um jogo de corrida infinita Conforme você joga vai entendendo um pouco mais da história E vai notando que seu personagem não está correndo só por correr E que tudo aquilo tem uma motivação O game ainda está em beta e conta com legendas apenas em inglês O que acaba dificultando na assimilação da história Mas na versão final todas as legendas estarão em português O que deixará o game mais interativo Noblemen 1896 Acho que o nome meio diferente já deixa claro que é um game puxado mais para o lado da guerra E não, nada de comparar esse jogo com Battlefield 1 Pra começo de conversa, esse jogo nem se passa na primeira guerra, muito menos na segunda E sim na guerra civil americana Onde você estará controlando um dos nobres que estará no comando de sua tropa Pra quem está esperando um jogo de tiro com muita ação Já pode tirar o cavalhão da chuva Esse é um game que mistura ação nas batalhas e muita estratégia Pra tornar sua tropa a melhor de todas Modern Combat Versus Talvez vocês estejam pensando Meu Deus, o cara está falando mais uma vez desse jogo Mas galera, recentemente os desenvolvedores do Modern Combat Versus Que creio eu que todos vocês já devem conhecer Meio que fizeram um evento relacionado ao game Ou seja, na minha concepção o jogo já está prestes a sair E convenhamos que já está bem na hora Mesmo com o download da Soft Launch já estando disponível Já faz 4 meses que a Soft Launch, ou seja, versão de teste Saiu para iOS E 3 meses que saiu para Android Outro indício que o lançamento está próximo É que recentemente a barra de pré-registro Que vai enchendo conforme a galera vai se registrando Pra ser notificado quando o game de fato sair Já está cheia E a galera mais antiga já está ligada Que geralmente quando essa barra enche Em seguida o jogo é lançado Foi assim com o Asphalt Xtreme Foi assim com o Gun Chain Orleans Independente dos problemas de compatibilidade E espero que seja assim com o Modern Combat Versus também Sniper Ghost Warrior Esse game saiu semana passada E tem uma mistura digna de um grande sucesso Gráficos sensacionais Ótimos controles Grande variedade de armas e missões Bom, não é aquele FPS que você pode andar com o personagem Mas como o foco aqui é jogo de FPS e tiro Com gráficos perfeitos E não sair do sedentarismo Correndo feito um condenado Acho que esse é um jogo que deve ser levado a sério Seu objetivo é simples Eliminar os diversos tipos de mercenários Que estarão espalhados pelas 200 Sim, 200 missões do jogo Battle of Titans Esse é o único game dessa seleção Que ainda não saiu para Android E que há pouco tempo atrás esteve em beta fechada para iOS Mas como nunca falei dele aqui no canal Acho que o game merece nossa atenção Digamos que antecipada Diferente dos demais jogos já citados Nesse aqui você estará no controle de um tipo de robô Que será equipado com vários tipos de armas Além de ser um jogo diferente dos demais jogos de tiro Que nós estamos acostumados a jogar Outro grande destaque é visualmente óbvio E sim, estou falando dos gráficos Os desenvolvedores não economizaram esforços E desenvolveram o game com Unreal Engine 4 Agora imaginam um jogo desse saindo para Android É sucesso garantido Bom galera, isso é mais um vídeo do canal Espero que vocês tenham gostado E se gostou, deixa muito like nesse vídeo Sério, não esquece de deixar o seu like Porque vai ser uma forma de estar ajudando o canal A ser divulgado ainda mais Nesse YouTube de meu Deus Enfim, deixa o like no vídeo Compartilha com seus amigos Se inscreve no canal Caso não seja inscrito Até o próximo vídeo Valeu